e fala seguidores do meu canal tudo bom com vocês galera mais um vídeo aqui de mercadorias né eu resolvi fazer um vídeo desse produto aqui que eu achei ele bastante interessante eu vou falar um pouquinho dele hoje beleza bom pessoal primeiramente eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal deixasse o seu like e se você tem alguma sugestão de vídeo de conteúdo legal para me gravar aqui sobre o mercadinho né que você deixa aí nos comentários que eu vou estar produzindo mais vídeo aí para vocês beleza deixa eu ver aqui aí só fui posicionar aqui melhor um pouquinho bom primeiramente eu gostaria de começar esse vídeo com uma frase reflexiva né para deixar aí para vocês nós é o seguinte só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos então isso aí galera confie mais em você mesmo beleza se você busca né aquilo que você tem vontade de possuir ou deseja realizar né confia mais em você e vai atrás dos seus sonhos beleza então vamos lá voltar para o vídeo hoje eu vou abrir aqui a caixinha para mim mostrar para vocês o que que é isso isso aqui galera é um mata mosquito né é um produto provável que seja importado deixa eu ver de onde que ele tá vindo vou ver se a minha câmera vai me ajudar hoje e é tem um endereço aqui do suriname né mas aqui tá dizendo que a fabricação é da China né ele vem com 30 palitinho assim dentro para você que tem medo do Corona né não tem nada a ver com Corona não beleza galera que é um incenso mata mosquito ele vem com 30 palitinho assim ó ó eu não posso abrir embalagem aqui ela tá lacrada porque senão aí o cliente vai vir vai pegar aberta beleza mas é basicamente é basicamente um incenso ela parece um incenso inclusive ele tem um cheiro muito bom é mas esse produto aqui ele mata mosquito de verdade eu mesmo testei eu comprei uma caixinha dessa né para mim mesmo e eu testei e o produto realmente funcionou é muito mais muito bom e olha ele vem com 30 palitinho desse tá vendo a caixinha tá o plástico gente tá colado aí não posso abrir tá vendo opa abriu é tem acho que não tem problema né já que abriu aqui eu vou pegar um aqui para mostrar para vocês e olha só galera ó e olha olha o formato desse palitinho aí você pega aqui ó você coloca ele em alguma superfície assim ó e coloca fogo aqui na ponta beleza e acende ele é tipo um incenso mesmo a diferença que ele mata muriçoca mata mosquito então para você dormir sossegado aí compre um desse aqui que resolve né é quanto que eu paguei na caixinha bom galera eu paguei o total lá um pacote eu esqueci quanto que vem dentro eu paguei 140 reais no pacote eu sei que cada caixinha dessa custou 6 reais 50 centavos por quanto que eu vendo eu tô vendendo a 10 reais a caixinha mas se o cliente não tiver os 10 reais para comprar a caixinha eu vendo palitinho assim ó separado também eu abri uma caixinha como eu tava dizendo para vocês eu comprei uma caixinha para mim né eu botei o dinheiro lá no no caixa do mercado e fiquei com a caixinha e eu peguei tirei um para mim e levei para casa beleza e um de e o pacote que ficou eu tô vendendo de um a um a um real então dá 30 reais na caixinha um lucro enorme 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 se viu se você vender de uma um você pode vender de um real beleza e se você vender a caixinha o lucro é menor mas você vai girar mais rápido a mercadoria beleza então fica a dica aí ó vender produtos fracionados é dão um lucro muito maior para o seu mercado igual papel higiênico não tinha a perspectiva de vender papel higiênico tipo rolo separado e eu tava pensando em fazer isso também porque o lucro aumenta bastante né galera nem todo mundo tem um dinheiro ali todo na hora né para comprar o pacote então acaba levando fracionado é claro que vai gerar um custo aí de embalagem e tal mas o lucro se torna muito maior por isso beleza então esse é o vídeo de hoje gostaria que você se inscrevesse no meu canal deixar seu like e se você assistiu até o final que comente seu nome e a cidade que você tá que eu vou falar no próximo vídeo beleza um grande abraço para você e até a próxima